Olá, muito bom dia pra você em Manaus, são 10 horas da manhã. Eu sou o Victor Gouveia e o boletim em tempo desta terça-feira já está no ar. Olha só, enquanto o governador Wilson Lima reclama que o Estado tem um rombo de 3 bilhões de reais e nos hospitais aqui da capital, falta até soro fisiológico. A Assembleia Legislativa passa por uma reforma de 6 milhões de reais. Carpete e pinturas novas vão garantir o conforto dos novos deputados. A fachada da Casa Legislativa passa por reforma. As pastilhas estão sendo trocadas. O estacionamento do térreo ganhou cobertura nova. Tudo é acompanhado de perto pelo presidente da Casa, deputado Davi Almeida, que em poucos dias vai deixar o cargo. O plenário mudou até de cor. Está mais claro. A reforma aqui na Assembleia começou no ano passado. De acordo com o presidente da Casa, são cerca de 10 obras acontecendo aqui dentro ao mesmo tempo. O valor do orçamento de toda essa obra gira em torno de 6 milhões de reais. Com a intensificação agora dos trabalhos nessa última semana, nós já vamos entregar mais da metade das obras já na segunda-feira, na próxima segunda-feira. E na segunda-feira, dia 29, a conclusão de todas as obras. Todo o tapete azul que revestia o teto, as paredes e o piso foi trocado pela cor caramelo. Os gabinetes também estão sendo reformados. O quebra-quebra é geral. Tudo tem que ficar pronto até o dia 1º de fevereiro, quando retornam os trabalhos legislativos. Só a passarela construída para proteger os funcionários do sol e da chuva, durante o acesso ao estacionamento, deve custar mais de 3 milhões de reais. Para este cientista político, é preciso calcular a real necessidade da reforma. Que agora, em fevereiro, ou seja, em menos de 20 dias, vai mudar a presidência da Casa, uma nova legislatura, novos deputados chegando, alguns se despedindo. Então, tem que ver até que ponto isso estava previsto, de fato, e a real necessidade. E o que a população acha de tudo isso? Afinal de contas, o governo do Estado diz estar com as contas no vermelho. O mundo está faltando na saúde, no Estado em geral, em vez de utilizar em um prédio só, eles utilizavam no Estado todo. É uma contradição do que vem dito, que o governo vem dizendo que não tem dinheiro. Inclusive, está cancelando concursos já programados por falta de verba. E aí, de repente, tem verba, 6 milhões, é uma verba que dá para fazer bastante coisa, para reformar algo que não estava nem nos planos. O trabalho de asfaltamento nas ruas de Manaus, no início da eleição do ano passado, deixou dezenas de ruas com obras incompletas. O curioso é que, mesmo com os trabalhos inacabados, as empresas contratadas para fazer o serviço foram pagas, com valores que passam aí dos 100 milhões de reais. Essa foi uma das ruas asfaltadas na Zona Leste. Já essa outra, pelo visto, a revitalização do sistema aviário de Manaus ficou só na nota fiscal, que pagou mais de 140 milhões às construtoras. Aqui na Rua O, no Conjunto Ouro Verde, na Zona Leste, o asfalto novo parou a uma avenida do local. Antes da eleição, estava todo vapor. Vieram muitos candidatos aqui, prometeram muitos e fundos para a gente. É digno de eleição. O pessoal vem, promete tudo, e depois da eleição some todo mundo. A pavimentação da Zona Leste ficou a cargo de um consórcio. Uma das empresas participantes é a DR7. Ela recebeu mais de 29 milhões para asfaltar essa região de Manaus. A DR7 também ganhou vários contratos em outras áreas do governo amazonino Mendes. A empresa DR7 pertence à Duda Ramos, empresário e apresentador de televisão em Boa Vista, capital de Roraima. Ele seria amigo do ex-governador amazonino Mendes. E além dessa rua, aqui no Conjunto Ouro Verde, deixou outras na Zona Leste por fazer. Aqui no Coroado, olha o estado da Rua Sanhaçu. Quem usa a rua reclama do abandono da obra. Vocês acharam que o asfalto ia sair? Achava, porque estava bem ali e aqui e parou. Está entendendo? Por que parou? Não sei. Não sei se foi dinheiro, porque na época da chuva eles começam a inventar marmota, né mano? Mas isso aqui era antes da chuva, isso aqui. Foi antes da chuva que foram embora. A nossa produção solicitou nota da Secretaria de Comunicação do Governo do Estado para saber se a atual administração vai manter os contratos com a DR7. Mas até o fechamento dessa edição, não obtivemos resposta. Além da saúde e segurança, outro setor que ficou bastante comprometido na administração do ex-governador amazonino Mendes foi a educação. Os professores tiveram até o plano de saúde suspenso. Nenhuma escola estadual foi inaugurada no ano de 2018. As emendas impositivas aprovadas pela Assembleia Legislativa do Estado para garantir melhorias nas escolas, como a entrega de equipamentos, não foram cumpridas pelo ex-governador amazonino Mendes. O dinheiro do Fundeb não foi usado como deveria. Essas são algumas das denúncias feitas pelo Sindicato dos Professores e Pedagogos do Estado. Infelizmente, o governo do Amazonino Mendes não foi responsável e não honrou o compromisso determinado, inclusive pela lei, que era de executar as verbas das emendas feitas pelos deputados estaduais, que eram emendas impositivas. O secretário da Fazenda disse que o atual governador deve proceder com ações de controle de arrecadação para tentar amenizar a situação deixada pela antiga administração. É verificar aqueles contratos que estão com sobrepreço e buscar alternativas junto com esses fornecedores ou com novos fornecedores de reduzi-los para que efetivamente o Estado caiba no nosso orçamento. Segundo a Cefaz, Amazonino deixou uma dívida superior a 2 bilhões de reais. A saúde acumula uma dívida de 600 milhões de reais. Na área da segurança, viaturas eram alugadas. Com a subida das águas do rio Amazonas, a Lagoa da Francesa, lá em Parintins, voltou a operar com o embarque e desembarque de cargas e passageiros. As operações estavam suspensas desde setembro do ano passado por causa da vazante. O repórter Tadeu de Souza traz os detalhes para a gente. Bom dia, Tadeu. Bom dia, Vitor. Bom dia a todos que acompanham o Boletim Tempo. Bom dia, parintinense que está em Manaus acompanhando a gente. Nós estamos aqui na Lagoa da Francesa. A Lagoa da Francesa, Vitor, está voltando ao seu ritmo normal com a enchente. O local é um abrigo natural para embarcações e porto de embarque e desembarque de cargas e passageiros para a zona rural de Parintins. Com a vazante, o cenário é este. Mas com a chegada da água, que este ano está em ritmo acelerado, a movimentação se intensifica a cada dia na Lagoa da Francesa. De Parintins, Tadeu de Souza para o Boletim em Tempo. Obrigado, Tadeu. E olha só, a seguir, bairro Praça 14 de Janeiro comemora 134 anos de história com muita festa. É daqui a pouco. Tadeu de Souza para o Boletim em Tempo.